Música Desde o sindicato, esta casa sempre foi palco de grandes eventos, de grandes lutas. Aqui, esta casa sempre escreveu as grandes histórias. E continuo, até o dia de hoje, fazendo a sua história com a criação desse grande evento hoje, sobre anistia. Com ele, em 31 de março, eu e o Jair Soares Monsalves, fui o último a pegar o microfone dentro desta casa, pedindo-o para o banheiro, me evacuando o sindicato, porque a polícia militar invadiu. E aqui saímos, correndo, igual rápido, com o meu lugar. Realmente, em meia-luia, a polícia invadiu esse nosso sindicato. Mas, companheiros, sobre o problema da nossa luta, do nosso sindicato, da nossa história, os companheiros que me antecediram, historiaram de majestia a nossa luta. Eu, quando faço o depoimento do que passei diante da perora habitadora, eu vou pedir até que possa me agarrar um copo de água. O que passei, quando faço o depoimento, eu sou homem, temente a Deus, e juro com a mão em cima da vida, que aqui, vou dizer, é só a verdade, só a verdade. dia 7 de abril, já com o golpe de autoridade, recebemos ordem de voltar ao trabalho. E voltamos. Como chegamos na ilha, no Cade, no Cade pequeno, a ilha estava cercada e pôs o livro na baixa. Ao desembarcar, eu e o que mais companheiros, chegamos na ilha do terror. Era o peixe, era o brasileiro na volta por todos os campos. No nosso armário, guardava nossa roupa, tira o cozeleiro, aguardando a nossa presença, para abrir, para ver se lá tinha alguma coisa sobre o vestido. Creio que no mesmo, voltou o mesmo dos companheiros. Nós recebemos ordem e não pegaram o serviço, não mudar a roupa. os chefes da organização do lote, que eram 12, foram chamados para reunir com o mando militar. Não foi o chefe, inclusive o meu. quando foi, mas 11h30, acabou a reunião, o meu chefe, o senhor Valdomiro, que é um grande cidadão, disse, Gonçalves, estou acabando de vir da reunião com os militares. Você está preso e está se conviver sob a minha responsabilidade. Mas, Gonçalves, pelo que eu ouvi do comando militar, eles vão te tirar as calcas pela cabeça. Você é o mais desastre da ilha. Mas não vão querer que isso aconteça. Vou assumir a responsabilidade, dizia meu chefe. Vamos esconder você de um navio e de mais lugares viremos te buscar. Digo, não, Valdomiro, eu agradeço, mas não vou aceitar. Gonçalves, pelo amor de Deus, digo, não vou aceitar. E não aceitei. Está lá a ordem, dado no microfone, às 15h para as 4h, apanhar as barcas, o navio para voltar à terra, todos com a carteirinha na mão, funcional ou identidade. eu sabia que eu estava preso. Eu fui um dos últimos. Quando eu cheguei na roleta para sair, tinha um oficial disse para a guarnição, esse é um dos nossos. E piquei do outro lado, já tinha companheiro Vilelo e o companheiro de marco. De quase 4 mil operários, tinha três presos. Quando o nosso navio saiu, distanciou-se, eles mandaram que a guarda se recolhesse e botou eu, companheiro de marco, companheiro Vilela, num paredão. por o pior momento da minha vida. Ficando no paredão, com joelho, barriga e queixo na parede. fizerem todos de nós uma meia-lua de puzileiros navais. Eu vi o bem quando o comandante disse pelo tão sentido bateram as botas em galilhar as armas. Eu me senti morto. companheiro de marco, companheiro Vilela. Não sei se estão ainda entre nós ou o pior momento da minha vida. Mas não passava de um de um de um golpe psicológico da gente. Daí passaram para o segundo todos nós com as calças readas. nos jogaram dentro de uma lancha fomos para o canto centro de armamento da maria. Chegamos lá umas dez horas da noite. Novamente nos erros no paredão. aí eu achava que eu ia morrer mesmo porque eu estava dentro de uma área militar que não tinha mais ninguém. Mas a mesma coisa aquela tragédia psicológica em cima da gente. Tortura. Daí nos levaram para o topo de herói. Chegamos lá nos jogaram de uma cela que acho que todos os coelhos do estado do Rio estavam lá. Uma cela grande cento e tantas pessoas. Músculo de um paeiro se desesperava dava a cabeça na parede tentando suicidar. Se tem algum aqui que lá esteve sabe disso. Se quisesse beber água era água do vaso. Era água do vaso. Dali fui transferido para o campo. Lá no morro na presídio de campo. Ficamos lá uns dias viemos lá no Caio Martins. Fiquei vários dias no Caio Martins. Eu tive no Caio Martins vários dias inclusive tive os artistas no Caio Martins e encenaram lá uma peça a irmão de Eurites. Até eu tomei parte dessa cena também. Daí recebi ordem com os solos 23 de maio para voltar ao trabalho. Voltei ao trabalho. Fecha os companheiros com meu regresso. Eu era na época delegado sindical geral da ilha setor do loira. Passei até conhecimento de vários companheiros que estavam depondo na marinha de dois a dois. Aí conversei com os companheiros não Gonçalves nós vamos lá dar um depoimento e voltamos tudo normal. Chegou meu dia também 10 de junho 64 lá fui eu e outro companheiro cheguei lá o companheiro foi depois da minha frente eu fiquei na sala de estado a meia hora depois o companheiro saiu bateu a mão pra mim tchau Gonçalves tchau a mesma avaliação que torci me levou segundo que eu firo andar quando eu botei o pé na porta pra entrar na sala levei a posição de um bandido de um oficial que me jogou em cima de mesa cadeira aí eu vi que que eu tava em desgraça isso eram as nove horas da manhã fui até nove da noite embaixo de tortura chegou uma hora da tarde mais ou menos eles foram almoçar o sargento que tava na máquina disseram meu você tá frito com esses ônibus aí eles me disseram ó janela tá aberta eu não sei se era o segundo ou terceiro andar se quiser ir embora pode ir eu vi que eles estavam induzindo ao sursílio mas Deus tava sempre comigo eu resisti isso quando eles voltaram pode sentar aí ainda eu quis embora não aí começou novamente me desolveram isso de uma mesa um pisou no meu espinho outro pisou meus braços para trás para quebrar meu espinho imagina os senhores o que eu passei nove horas da noite me jogaram numa cela embaixo de uma escada ao ar livre essa maldita deve estar lá ainda só de cueca a árvore que eu vivia era uma árvore que eu digo não sei de onde vinha nem para onde ia eu molhava a mão e botava na boca maldito 25 dias que eu passei ali minha família levava as coisas para me comer maldito carcereiro que nem se quiser maria só me dava quando estava cheio de bicho dizia ele era panhoso aí que sua família trouxe você comeu o que me salvou dessa maldita prisão foi uma prisão preventiva que o juiz de Niterói mas que assim a Mourinha da Cruz decretou minha prisão aproveitiva foi a minha salvação ele chegou na poça na grade isso aqui são um palavrão teve um bandido de juiz um porno de juiz que decretou sua prisão preventiva você ia acontecer aqui aí eu fui transferir para Neves quando cheguei em Neves meus companheiros parecia que eu estava em Cabra de alegria de Neves ficamos em Neves um bom tempo depois nos levaram para a Frecaneca no Rio lá como nós era governador o cara das terras na hora do almoço na janta a hora de ser feita era quatro pessoas em cada mesa comida boa jarro de refresco mas quando eu estava preso no campo passava o cidadão e batia a mão o companheiro eu não sabia quem era eu batia a mão o companheiro eu batia a mão você não sabia quem era ele passava escotado uma noite eu não fei caneca num jantar chegou um camarada perto de mim era quatro na mesa eu podia ter uma cadeira vazia e disse tinha uma pessoa que queria falar com você ele sentou na minha mesa na minha cadeira e eu fui pela quem era quem era o cara o que batia a mão pra mim eu senti na mesa dele conclusão duas horas da manhã eu e os companheiros ficaram na minha mesa eu João Souto José Ciberino e Antônio Marques tirando foram tirados dali e jogaram em uma cela só pelos 24 que eu tinha começado a montar uma cela eu nunca não sabia quem era ele dali nossos quatro ficamos em uma cela só se ouvia colocado voado não sabia que era noite ou que era dia ficamos ali nove malditos dias tem comer tem beber lá ele colocou um preso a gente com medo não sabia que era ele podia ser um espião mas por um dia o corpo passando ele mostrou que não era realmente um preso tinha uma pia d'água e dizia olha nossa inimiga está aqui essa pia se beber água pela sede que leva da barriga d'água e não deixava nos beber água para orinar na pia para defecar no chão que foi botar na pia ficamos nove malditos dia ali dia e noite sem comer sem beber nada só de cueca determinado dia um novo dia chegou lá abriu a porta a porta de asco pequenina João Souto já se virou está aqui a roupa de vocês vocês vão dar um passeio com a gente nós aonde vai os companheiros fizemos um pacto nós e o preso olha para onde for vão dizer a quem nos receber que preferimos a morte a voltar para aqui e ficamos aguardando os companheiros faz cinco horas os companheiros voltaram são e são o povo depois lá na marinha lá os servidores no rio aí se contaram não bombinha atendida com um oficial tal 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 bem aí no outro dia eu e o João Souto um pouco lá ao entrar no corredor minha família estava num canto assim não sei como descobrir o que está lá que me dá comida a guarnição não deixou aliás deixou o meu irmão e dá dois ovos eu digo aos senhores se tivesse um canto eu tinha comido um canto de tanta forma mas quando o companheiro sabia que eu ia lá e ia voltar eu consultei o companheiro se aonde eu expor que eu ia no outro dia se eu devia confirmar o depoimento que eu dei no canto sobre tortura e os companheiros e esse preso também eles estão deve confirmar porque se eu não confirmar vai voltar pra lá então eu ia confirmar o depoimento que eu dei no canto quando chegou a minha vez quando eu chego na sala que o oficial ia me ouvir quem que estava lá um dos bandidos do canto que me torturou aliás eram três tenente cuco tenente elton e o capitão laíro esse que me torturava e o caçaíro José Maria quando eu entro na sala quem estava lá tenente cuco de guardia até hoje será de mim mas ele não saiu o oficial mandou tentar eu sentei estando as pernas assim nervoso e o oficial disse seu zé só está muito nervoso eu digo estou realmente nervoso era um vício almirante o pessoal tinha lhe dito aí tocou a campainha mandou um cafézinho pra mim pra ele tomei um cafézinho me ofereceu um cigarro no meio no fumo ele foi disse assim seu zé é que o senhor está mais tranquilo o senhor confirma esse depoimento que está aqui era uma peça assim eu tinha feito um pacto com o companheiro que devia confirmar eu disse eu confirmo ele fez uma pausa e disse seu zé o senhor não pode confirmar esse depoimento aqui mesmo a justiça que temos hoje não vai confiar nesse depoimento que essa vida que foi feita sob tortura o senhor não pode confirmar o zé eu digo realmente eu fui brigado assinar esse documento e depois disso não tem valor nenhum me fez um depoimento eu assinei aí eu perguntei o senhor oficial os companheiros que aqui passaram fizeram alguma denúncia o senhor fizeram que vocês preferiam a morte a voltar para lá eu realmente nós preferimos a morte a voltar para onde estão ele foi e disse não vocês vão vamos sair daqui amanhã realmente no décimo dia chegou o carcereiro pulando 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 junto o senhor e bagagem vamos lá vamos lá e volta aí paramos nossas bagagens nos levou aqui hein Ceci Borel era o terror do rio chegou lá que eu me empilo olhando para o delegado delegado Paulo a relação deu com o oficial naval aí ó dá uma voltinha de lancha com eles o que que nós íamos esperar nos botaram nos botaram no camburão nos levaram o posto de de salvação de salvaamento da de Botafogo quando chegamos lá no caio os companheiros da 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 que estava inédito estava no caio que ia voltar para Niterói não deixaram de encostar eles os companheiros entraram em uma lancha foram embora e nós quatro depois que a lancha foi embora a dos companheiros dezoito entramos em uma lancha também a nossa lancha com a guarnição de naval saiu e uma lancha laterais também cheia de os hilos navais espetulhantes quando chegamos em frente às barcas viu que pegou a esquerda de igual não podia conversar com o outro meu destino na ilha das flores aí paramos em Leves no caio antigo que tinha lido a Romerino paramos ali aí voltamos para Leves sul barbados no mundo o nosso comandante tenente Alceu diga-se o passagem para nós preso muito bom quando o tenente Alceu viu nós quatro naquele estado de misera de mendigo disse disse pode voltar com os homens que eu não recebo eles saíram daqui são sadio limpo pode voltar que não que não recebo com os homens do estado aí companheiro graças a intervenção de Afonso Afonso que lá estava preso e de outros companheiros que conseguiu convencer o tenente Alceu a nos aceitar de volta porque do contrário eu tenho certeza se eu voto na guardição eu não estaria hoje contando o que estou contando o tenente Alceu nos aceitou e ficamos ali como prisão mas em relação a marinha era uma casa de família quando foi dia 13 de dezembro de 64 veio a ordem do juiz de Interói a nos soltar o bairro de Neve virou uma festa interrompeu o trânsito com a nossa estrutura nosso peso político essa companheira foi a minha via cruz está vendo eu encerro minhas palavras dizendo o seguinte o homem não morre quando peixe os olhos mas sim quando deixe de lutar por seus ideais muito obrigado mas o he